Mais um dia no Família Lobo, hoje estamos... Faz tempo que a gente não fazia vídeo pra vocês aqui no Rancho SV, né? Eu tô com esse cabelo maravilhoso, não vou mentir, tava dormindo, tá um calor terrível. Acordei e só vim, senão a preguiça ia ser maior. Mas estamos aqui para uma série de tarefas diferentes. Estou aqui eu e Dexter. Oi, Dexter. Ei, de boa, mano? Tem que ir lá? E, além disso, nós estamos com a gangue toda. Então, Pérola está aqui também. Agora, nesse momento, eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Olá. E aí, Pepe? Só de boa? Por que será que você veio? Você e o Dexter vieram para um propósito específico, Pérola. Vocês vieram para tomar banho. Sim! Então, os dois bonitões vão tomar banho no tanque. E olha só. Dona Luna! Hello! E aqui está a garota. Olha, tem uma seriema ali na frente. Dona Letícia com as pernoca de fora, né? Está muito quente, né? É, hoje a gente tem que escolher entre ou você ser picado ou você morrer de calor. Eu estou no meio. E a garota! Melhorai! Eita, coisa boa. Bom, vou deixar o celular na mão da Letícia, que eu tenho que guardar as coisas na geladeira. Pera aí. Ó, então é o seguinte. Hoje trouxemos, juro, comprou essa mangueira para levarmos lá para a dona Cici dar um banho nela refrescante. Trouxemos essa banheirinha da Helena também, para ela se refrescar. Né, Helena? E tem esse tapete aqui que a gente comprou. Bem simples. Só para a gente ver se a gente consegue colocar a Luna e a Helena em cima da Cici. Vai, Helena, com a roupa da irmã. Olha isso, gente. Meu Deus. Está com vestido. Pronto, pronto. Um, dois, três, e... Que bom! Que gostoso! Ai, meu Deus. Olha só. Tem muito banho, né? Cadê os brinquedos da Helena? Cadê? E a Luna, não vai entrar? Chama a Luna. Fala, Luna. Tá muito cheio, né, filha? Que vida é boa, né, mamãe? Quer botar a mão nessa? Coloca a mão nessa. Essa é a única vida possível neste calor, né, Helena? Vai ficar em casa. Fala, é a única vida possível, mamãe. Vamos ver se a gente compra depois uma piscina grande para todos entrarem, né? Piscina grande, menina. Júlio foi lá na captação de água e daqui a pouco a gente vai lá tratar a Cici. Fala embora. É, pai. Onde você vai? Se você não está falando, tchau, câmbio. Pai. Filha, pode vir e quando eu falar com você vai ter meu vídeo, me responda dizendo copiado, ok? Tá, mas às vezes eu falo, câmbio. Câmbio. Olha lá, gente, que gracinha. Olha a Helena seguindo. Então, a Luna está indo lá perto do açude encontrar o Júlio e ela levou o rádio para ela poder se comunicar com ele. E aí a Helena, pelo visto, quer ir junto. Filha, onde você vai? Vem cá. Eita, subida. Eu tenho um sabonete natural e um cachorro. Dexter, você está preparado? Dexter? Não! Vamos tomar banho, vem. Vem. Senta. Isso aí, filha. Pegar um copo, filha. Espera aí. Não, pegar aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Simples e eficiente. Uma coqueteleira. Isso. Vai lá, vamos fazer cachaça de Dexter. Olha o tipo de água que ele gosta. Porque ele não escolheu ele. Olha. Menina com o cavetardinho. Olha só. Ele é. Ele é branco. Dexter encardido da Silva. Ele é branco, né? Ô, amor. É na batatona dele. Parece que está lidando com um cavalo. Tem que ficar empurrando. É o mais fácil possível. Ele está bem feliz com esse banho. Enquanto ele tenta fugir. Espera aí, Dexter. Espera aí, Dexter. Ah, ele quer se... Como é que fala? Quer se balançar? Espera aí, Dexter. Olha aí o resultado do banho. Nossa, ajudou muito a tomar banho. Ficar mais sujo do que ele estava. É sério isso? Pelo menos ele vai ficar sujo cheirando o sabonete. Mas por que você fez isso comigo, Dexter? Bom, meio que estava condenado a acontecer isso, né? Meu sabonete natural. Estamos indo ali na Cícia, eu e o Júlio, porque o tempo daquele calor de 36 graus já está mudando. Parece que está chovendo na cidade, então talvez chove aqui, né? Daqui a pouco. Para aí para encher a caixa d'água dela lá, para garantir. Só ligar na tomada, né? Isso. Deve ser sem isso, menino. Meu Deus. Só para atrapalhar, né? Olha, tem a caixa aqui. Estou ouvindo. Oi? Olha ela pedindo ração já. Olha lá, gente, o jeito que ela pede ração. Olha lá! Olha, a primeira vez que a Pérola vê, o Dexter é a segunda vez. Mas os dois ficam assanhados juntos, né? Olha o jeito que ela pede ração. Ela acha que ela vai fazer de novo. Por favor, bebe um pouquinho de ração. A Pérola é tranquila, até onde a gente sabe. O Dexter tinha um, né? E aí, bonita, fez bagunça aqui, cara? Pior que fez. É, pois é. Olha lá o Dexter de banho recém-tomado. Isso que eu chamo de esforço bem aplicado. Olha lá. Meu Deus do céu. Meu Deus, ele vai voltar muito pior. Ele vai voltar muito mais sujo. A Pérola está aqui? A Pérola está aqui do lado de cá. Ela está avolhando. É, se ela tentar passar na cerca, ela vai ter uma surpresa interessante. Por quê? Eles não sabem que a cerca é elétrica. Sai daí, Dexter. Tudo bem? Nossa, tem cheio de mostrar. Olha, quem está ali? O Tasmania. Cara, é questão de tempo até ele levar choque nessa cerca. Já estou vendo. A primeira coisa que eu faço é passar repelente em volta dos olhos. Esse aqui é o da Brainy Horse Evolution. Brainy Horse, patrocina que eu quero ser repelente. Ele é muito bom. Ah, é? Para passar no Júlio? Na égua. Não no cavalo. Essa parte, talvez os cães estejam deixando ela meio, né? Tipo, ela tem que dormir. Ah, mas ela está de boa. Eu acho tão bonitinho que eu vou passar o repelente porque ela esqueceu. Mas ela é bem tranquila com tudo. Ela só está... Eu vejo que ela está mais atenta hoje do que nos outros dias porque os cães estão, tipo, rodeando e ela... Tipo assim, eles são caçadores, né? Ela é a presa, então. Ela está um pouquinho diferente hoje. Mas está tranquila. Só está me empurrando. Vamos para o outro olho. Passamos o outro olho. Eu sei que é uma coisa natural. Os cavalos são selvagens e eles lidam com moscas na natureza. O tempo todo o mês incomoda muito. É muito chato. O tempo todo o cavalo está tendo que lutar. Aí você vê eles mordem a boca, mordem o olho. Ah, é muito chato. Por isso que eu queria o repelente da Dreni Horse. Então, resumindo. A Dreni Horse. A Cici está mais para pet do que para cavalo. Para a égua. Não, exatamente. Ai, meu Deus. Ela está super relaxada. Isso é culpa dela, porque ela deixa eu fazer. Daqui a pouco você já está deitada com ela. É que não tem como. Então, agora eu vou escovar o pelo dela com a escova nova que minha mãe pisou e quebrou. Ótimo. Valeu, mãe. Vamos devendo uma escova. E eu juro que eu não comprei a rosa. Só tinha a rosa. Para. É verdade. Para. Vai lá no vendedor. Nem eu acredito nessa. É verdade. Só tinha a rosa. Não foi pensado. Não foi planejado. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu começo a correr. Eu vivo fazendo careta, tá? Porque eu tenho rinite, tá? É muito melhor. A gente ia estar fazendo isso e quem está filmando, né? Sabe o que é engraçado? Uma coisa que eu acho muito interessante, muito perceptível. Por quê? Você vê que a energia de um animal que é uma presa é assim, ó. Ela está aqui, tranquilona, só prestando atenção se ela precisar correr. Olha a energia dos animais que são predadores. Eles não param. Eles estão o tempo todo procurando, ó. O tempo todo, ó. Inquietos, olhando em volta. É interessante ver essa diferença, né? Entre os dois, né? Olha isso. Júlio, ele está imundo. Óbvio que ele está imundo. Imundo. Tudo bem aí, cara? Está se vingando? Eu vou entrar mais em casa agora. Olha isso. Não é uma boa ideia dar banho nos bichos aqui no rancho. Ela demora para crescer, a crina? Provavelmente o Jefferson cortou há pouco tempo. Ficou bonita, né? Nossa, tipo Britney Spears, né? Pior que tem uma ega lá no... É bonita. É uma vila com essa que chama Britney. Não é Britney, é Britney. É Britney. Tá, ok. Imagina esse cachorro quando a gente pegou ele aqui. Ele ia se matar. Ele quase se matou várias vezes, né? Várias vezes. É. Calma. Ih, a sujeira. Não tem muito hoje. Os dias de chuva, né? Parece que ficam terríveis, né? Os dias de chuva são piores. Mas esse aqui está duro. Porque secou. Calma. Olha só. Isso é uma pedra. Bom, não está sendo fácil achar um ferrador, né? Eu já chamei alguém para vir, mas a pessoa não responde. Tipo, é meio que na hora que o cara quer, então... É complicado. Massa mesmo. É aprender a fazer isso, né? É, mas calma lá, né? Aí é outro nível, né? Outro nível. Esse cachorro não tem um pingo de vergonha na cara. Gente, olha esse cachorro. Meu Deus. Tchau.